Eu vim aqui sete horas da manhã pra fazer os vídeos, você dormindo. Que vídeo? Pergunta pra vó. Sete horas eu tava sentado aí fora, meu nego. Eu não veio aqui não. Macaca é dezessete. É, meu nego. Eu vim com cada congresso. Eu vou tirar alguma coisa que ela... Eu penso que vai levar eu no tapa. A senhora também, viu, vó? Ai, meu Deus. E a vó gostou dela? E a vó gostou dela? Você não me deu um abraço hoje. Não me deu um abraço. É de 12 anos.